Aê ô Panaca, seu fã, seu fã, seu fã, seu fã, seu fã Olha o setor de inteligência da Polícia Civil de São Paulo Aprendeu esse fuzil, mas não é qualquer fuzil Porque é um fuzil bem bom Vai se brotar na reta, não é destraçalha Vem ter capota, quebra igual caco Te trancaram nessa geladeira Achei que insultou porque tá congelado Quer pagar que tem bem mais dinheiro Com o dinheiro do papai é fácil Quero ver tu ir mesmo no cor Estourar e te solo e se manter no alto Que chamava até minha atenção Mas isso te trouxe mais problema Me trombou, veio o peito, desculpa Disse que cap te abaixa a cabeça Tá pousado no meu cordão Na minha vida e na minha renda Teve até que falar o meu nome Pra ver se consegue voltar pra cena Com você, então não gasto bala Papo reto nem a responder Tu tá podre, eu sei que é sozinha O que te corte faz apodrecer Facilmente eu estralo o dedo Facilmente elas voltam pra mim Se tu quer paz, eu quero em dúvida Mas se tu quer ganhar, eu vou te ouvir Pra mim tu é fato E só entendo minha vida Que é cinco minutos de fama Desplano no Insta Cês fala mal, mas no fundo admira Traque é o caralho Nós é os bigode da firma As papacas chamam a gata que hoje nós tal nojo Não é que eu era feio É porque eu não tava todo Quem não me conhece Tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a banda Mas tá na banda Contando bem, aspirando a colabora Esfinalagem, fumaça de toda hora Apagar de cama, todo suave que só gosta Porra Aê o Panaca É o funk revolucionário, porra Porra O de lá Deixa o cavalo correr, pra nóis xaviar Deixa o dinheiro render, pra nóis desfrutar E se aquela louca aparecer, eu vou mandar ralar E se a outra louca responder, acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis parar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Então só pra confirmar, hoje eu vou colar Vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Então só pra confirmar, hoje eu vou colar Vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo, rolou boatos na favela Que agora nós tá famoso, as guriam a nossa presença Relaxa cativante, a vida do funk que nós leva Nos acesso nós que representa, sonho das princesas Eu passei de pertão, ela vistou de longe, eu tava em Brasadão Ela dançando o baile, pra quem não queria, aonde quer e bom Pra quem não queria, aonde quer e bom Eu passei de pertão, ela vistou de longe, eu tava em Brasadão Ela dançando o baile, pra quem não queria, aonde quer e bom Pra quem não queria, aonde quer e bom Foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis parar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis parar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Aí é o Panaca, é o funk revolucionário, porra De cantoneira, gastando a beira, pra destilar o isque no gelo Se for solteira, gola na treta, que hoje vai tá com os maloqueiro Nós já deixamos o tabuleiro montado e bolamos o plano Festa, com as partes, fim de ano De tanto Colômbia, ela me chama de colombiano Brisa, que as mina tá gostando Festa de maloqueiro é proibido Moia do colo, as é prova só Pagode marola que rola E as caça niquem tocando, porque a mostra moia Moia, moia Que o barato é louco, o processo é lento e o juiz é nó Não precisa ser sábio pra saber que o mundo roda Mas tem uns quadrados dentro de óbito Que acha que pra crescer tem que tirar os maloca Fala pra mim, onde cê aprendeu e saí? Que com certeza não foi do lugar da onde eu vim Lá pegueira, atrasa, lá diz é povinho Não pó colar pra todos, é madeiro fim Fanfarrão, quer pagar de moço, tem de cascos Quebrada da rua é um cuzão Fanfarrão, vive na mancada e anda de cabeça abaixo Se tromba, fussou Fanfarrão, quer pagar de moço, tem de cascos Quebrada da rua é um cuzão Fanfarrão, vive na mancada e anda de cabeça abaixo Se tromba, fussou Fanfarrão, é o funk revolucionário, porra Ave Maria, tinha que ser o teoria A danada milicano, nóis segue o procedimento Nóis investe nas gomponas, carro louco e apartamento As balada que nóis palca só com os beat violento Aí se frozen dá um close, não canavona do momento Frisou demais em mim, quer fuder, quer pião Coloca tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhoria Se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra, na lida não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa poste nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanha a Nananete Perguntam porque caçam tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menores, saca vídeo, só de uma rota na pista meiota Que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente Original de um sangue Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo de galo E com o meu navio, mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De montar todas as levadas Te fez ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz a brigação Cá todo o sapo na parpete Deixa a pino vive então Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande dois que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande dois que correm atrás Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e um copo de ar Pira na porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara já Noite cá, tu não já vai planejando Vou cheirosão que cheiroso no posto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá a minha gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se o furo do cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de velho Come quieto e não tá perto Sempre pra não passar Fá do que cê quer nós encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Não é o que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem o ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Na, 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 na Ave Maria Ave Maria, tinha que ser o Júria Aê o Panaco E aí DJGN Você é maldraque, maldraque na voz E como de costume Final de semana Taca chão no sol Papo de avanão E pra que veio da loma Hoje a Sorayama Vinte e quatro Taca com a torradinha toda pronta Lá sobe a fumaça do meu ice Eu piso fundo no meu golf Sport learning Depois que eu bebeu Eu fico louco Lá sobe a fumaça do meu ice E o outro tardinho E o outro tardinho E o outro tardinho Meu inimigo do fim E mais quantas vezes chorei Pedindo tudo que eu tenho hoje Já fui bandido, trutor, já trampei no doce De bandoleiro e Jesus Cristo era minha cote Sofrimento passou, ouro maciço na bola de saca Olhos manda que levanta na chaca E graças a Deus que a vida tá mudada Do nada, eu vou morando com o domínio do lado dos ricos Dividido mesmo que troca, coisa maluca Vai ter churrasco, brejo e pagodinho Cês não gostam, né? Então pode dar busca Toma, fuma, fuma na piscina Tomando um, vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Toma, fuma, fuma na piscina Tomando um, vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai E como de costume, final de semana Tá rachando o sol, papo de havaiana E pra quem pisou na lama, hoje é surayama Vinte e quatro, caca, borrachinha, preto e branco Tô lá, solta a fumaça do meu azipa Eu piso no fundo do meu corpo e corte o laripa Eu penso que o medo fica louco e volto, tá bebendo Mas quantas vezes chorei, pedindo tudo que eu tenho hoje Já fui bandido, truto, eu já trampei no doze De bandoleiro em Jesus Cristo era minha curte Sofrimento passou, ouro maciço na polo de saca Olha o vantac levantando as taça E graças a Deus que a vida tá mudando, mudando Eu vou morar no condomínio do lado do zico Dividindo o mesmo quintal, que coisa maluca Vai ter churrasco, brejo e pagodinho Vocês não gostam, né? Então pode dar no... Soba, fuma, fuma, fuma Eu venho na piscina, tomando o fumo Vivendo a vida do fumo Eu preferindo mais amor e paz Eu menorzinho não tinha uns que te mexia com ela Ela não dava bola, arrumei um trampo Tô ganhando bem, eu fui lá na agência Saquei o corola com as corda pra fora Eu tô todo de preto, arrasto essa puta de canto pro beco Vai me dar, não arrasta Então trato tá feito Eu amo o seu jeito, desapegada Não ligar pra nada Só quer vim sentar pro pai Só quer vim sentar pro pai Só quer vim sentar pro pai Senta pro pai Eu amo o seu jeito, desapegada Não ligar pra nada Só quer vim sentar pro pai Só quer vim sentar pro pai Senta pro pai Eu amo o seu jeito, desapegada Não ligar pra nada Só quer vim sentar pro pai Senta pro pai Só quer me sentar pro pai, sentar pro pai Aê ô Panaca, é o funk revolucionário, porra Elas querem o Caio Pass E se alguém me beat, então vamo que vamo Aê Caio Pass